Não, 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 não Meus encantos Tu foste tudo que eu sonhei Minha bed, minha confidei Em ti Estar ao teu lado era tão bom Bom, bom E tu não sabes a dor que causaste em mim E hoje imploras Falas que me amas Miúda, olha Não vou entrar nesse jogo Já tá tudo rito Ou não Caso eu te sofrer por amor Não adianta explicar nada Não adianta explicar nada Oh, 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 oh Oh, oh, oh E o que eu ganhei foi uma traição Quebraste o meu coração, amor E pedes pra eu voltar, não vai dar E hoje imploras, falas que me amas Miúda olha, não vou entrar nesse jogo Já tá tudo dito, ou não Casite sofrer por amor Oh no, não adianta explicar nada Oh no, não adianta explicar nada Oh no 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 Já tá tudo dito, ou não Casite sofrer por amor Oh no Não adianta explicar nada Oh no Não adianta explicar nada Oh no 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 Oh no